Olá, meu nome é Milena Lavinia, sou do 5º ano A da Escola Marcos de Barros Freire e faço parte do projeto Comunicação Alternativa, minha escola acessível. Fazem parte desse projeto Eline Batista, Marcos Vinícius e Maria Clara. Orientadora, professora Elida Dias, co-orientadora, monitora de inclusão Manuela Nascimento. Dentre as temáticas da ODS, nossa pesquisa aborda o objetivo número 4, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e de qualidade para todos. Este ano temos alguns colegas autistas na escola e eles apresentam dificuldades para falar, por isso escolhemos como temos no nosso escudo acessibilidade comunicativa. Comunicação Aumentativa Alternativa é utilizado para definir formas de comunicação não verbal, como uso de gestos, uso de pranchas, como símbolos, pictográficos, comunicadores e até sistemas sofisticados, como soft e app. O nosso principal objetivo foi conhecer e promover a acessibilidade comunicativa nos espaços da escola. E mais especificamente, primeiro, acentuar a acessibilidade, segundo, conhecer aspectos da comunicação alternativa, três, produzir pranchas e cartões de CAA para diferentes espaços da escola, quatro, apresentar para os colegas e os professores recursos produzidos, sensibilizando para a importância da acessibilidade no ambiente escolar. Nossa pesquisa foi realizada em cinco etapas. Primeira, pesquisa bibliográfica. Segunda, entrevista com um professor com deficiência visual sobre acessibilidade. Terceira, entrevista com uma fã de audióloga sobre recursos de comunicação alternativa. Quarto, exploração e confecção de recursos de CAA de alta e baixa na tecnologia. Quinto, apresentação da temática de recursos produzidos para os colegas e professores da escola. No contexto da pessoa com deficiência, acessibilidade se refere à utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações dos serviços de comunicação e informação. Recursos de acessibilidade comunicativa podem ser chamados de comunicação aumentativa e alternativa CAA ou comunicação suplementar e alternativa CSA. Os usuários desse sistema são pessoas com impedimentos comunicativos, como pessoas com paralisia cerebral e autista. Exemplos de recursos do CAA de baixo custo, os vocalizadores. Eu quero meu chá. Também, os cartões e pranchas são feitos com materiais recicláveis, como papelão. Os usuários podem apontar ou grudar o cartão para falar ou expressar. Dentre os recursos de alta tecnologia, utilizamos o software gratuito Prancha Fácil. Esse software tem uma biblioteca de imagem que a gente pode escolher para apontar nas nossas pranchas. Também existe aplicativo gratuito com a gente pode escolher para apontar nas nossas pranchas. Também existe aplicativo gratuito como este. Qualidades Pinto Essas são as pranchas que nós produzimos e espalhamos pela escola. Para o banheiro, nós fizemos uma prancha de higiene. Para a cartina, nós fizemos uma prancha de lanche e de merendas. Para a área externa, nós fizemos uma prancha para brincadeiras. Passamos de sala em sala, explicando a temática do nosso trabalho e ensinando como utilizar os recursos. Nós fizemos uma prancha que as prancha de cartões de CEA podem apoiar ou substituir a fala de colegas que têm dificuldade em se comunicar com as crianças com a altura. Também é possível, a partir de recursos baratos e gratuitos, promover a acessibilidade com a carteira nos espaços da escola. Também é possível, a partir de recursos baratos e gratuitos, promover a acessibilidade com a carteira nos espaços da escola.